Sejam bem-vindos ao baile de Las Vegas Vamo nessa, ta começando 20 minutos de tambor xereca Trabalhando muito, quem é você seu comédia pra vir querer falar de mim Tô a ritmada do comprante do Catarina, vamo nessa Tem anos que eu tô nessa porra, dando meu sangue Mesmo se tiver o mínimo, vou tá sempre tendo o máximo Mantendo sempre meu favor, eu vou Meu lugar no pódio, eu tenho frieza no áudio Lembrando, lembrando Quem quiser contratar, só chamar no WhatsApp 21, 982, 22 38, 47 Nossa senhora lá Nasci pra vencer e também quero ser o melhor Deus ilumina o caminho e não me deixa só Nunca Desanimei em dia de chuva Mandaram o especial pra cá, bora 34 Pra guerra em dia de sol Valeu Tiago, valeu Daniel Me sinto com ninja, mas não tá caro Aonde eu sou cria, aprendi a nunca baixar a guarda Duvido que esses comédia, pau quebrando Muito por causa dele Matou, 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 matou Espião Tentando mais forte pra cá O que não for nosso, não vai tomar na mata Vamo começar essa porra, vamo começar Vai TG, vai TG, chama essas putas Cause you make me feel like Lupa, 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 lupa Lupa, 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 lupa Antes de sentar, usa a boca, sei que não é mais moça Vamos porra toda, e quando você tá Exuscita, dita, 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 dita Então vai sentando, piranha, vai Dita, 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 dita Mostra o teu talento Dita, 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 dita Mostra o que tu sabe fazer por cima da piroca, vai piranha Cidadão, 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 cidadão Vem pira Vem pira Vem pira Vamo né, vamo né Vem pira Vem pira Vem pira Vem pira Essa mulher fica aqui O carnaval tá vindo aí, vamo aí E mulher feia eu vou pegar Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Vem pira Vem pira Vem pira Vem pira Mulher bonita é o caralho Eu quero a história pra contar Vem pira Vem pira Vem pira Vem pira Vem pira Tô fudendo Tô fudendo Tô fudendo ela Toma essa amiga Coma essa amiga dela Eu quero que se fuda O bagulho é ficar bem Meu pau Vem pira Vem pira Não percebi Não percebi Não percebi Não percebi Vamo né, vamo né Essa é só pras mulheres Não percebi Não percebi Não percebi Não percebi Não homeowners Não���na Não percebi Voca Não removable A madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha A noite toda e carei o dia A madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria, a noite toda e carei o dia Paxinha, 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 Paxinha É tropa da Guaxinha, é tropa da Iraque Valeu Zassi, valeu WM, ô tropa do Catarina, valeu VT, amassamos Paxinha, 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 Paxinha Aquela escraputaria, o bote não te cobra nada Aquela escraputaria, o bote não te cobra nada Aaria do Copa da Bahia Aaria do Copa da Bahia Quando eu tô tô na peruLook , these are society Intime de putaria vamo Vai entrar a bunda e mexer No, bye, bye, bye Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, soma, soma, soma Vamo nessa, vamo nessa Chegou o movimento de você, moleca, baloto Vá! Soma, soma, soma Toma e toma Toma, soma, soma Mostra o teu poder Soma, 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 soma Ela não pode dar ela Toma bairro de lê Então vai tomar, ela vai tomar Então vai tomar Na bucetinha pão Então vai tomar Ela vai tomar Então vai tomar Na bucetinha pão Ela não pode dar ela Toma, soma, soma, soma Só vá Na bucetinha pão Hoje eu vou dar no Catarr 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 Pró pillows war Baiéééééé, se inscreveu em Tivê 2.022aTODO NO Hoje eu vou dar no Catarr Hoje eu vou dar no Catar Hoje eu vou dar no Catarina Com a buceta molhadinha Hoje eu vou dar no Preventa Com a buceta molhadinha Vem DJ DJ Me saca, me taca, pica Vem DJ DJ Me saca, me taca, pica Vou pro baile da Colômbia Fude com o match Eu vou pro baile de Las Vegas Fude com o match Hoje eu vou dar no Catarina Com a buceta molhadinha Hoje eu vou dar no Preventa Com a buceta molhadinha Vem DJ DJ Me saca, me taca, pica Vem DJJ, me saca, me taca, pica Vou pro baile da Colômbia Fude com o match, ficha Vou pro baile de Las Vegas Fude com o match, ficha Antes novinha, antes novinha Antes novinha, antes novinha Antes novinha, antes novinha Então vai descendo, vai lá Novinha, antes novinha, antes Arrasta a pomparabunga no chão Conqueira oitê vai piramó Vinhantessna Vinhantessna É o ponteiro do Cataritão Vem, vem, vem no clima, o baile do Catarina Prato do Catarina Adipto do Catarina É no baile do Catarina Páile do Catarina, achei os cria tá vendendo Balão se pina igual festa junina As piranhas já tão se envolvendo Foi dona de loança, pinta na cana E não tem como elas vão jogar a bunda Quando o GD deixa eu solto o beat em modinha Calaxi com o requebramos toda Jogando essa bunda, pra baixo e pra cima Vai sarar nos veias que tá de bloco e na cinta Jogando essa bunda, pra baixo e pra cima Vai sarar nos veias que tá de bloco e na cinta Sargando na goque, vem roçando a cara Vai esfregando na melota Devagarinho piranha, cuidado pra nós parar Sargando na goque, vem roçando a cara Vai esfregando na melota Devagarinho piranha, cuidado pra nós parar É sexta-feira, balide lá É sexta-feira, balide lá É sexta-feira, balide lá É sexta-feira, balide lá É minha rapazadinha da IPUCA, RBNE Sexta-feira, balide lá É dois deles, é bubu Sexta-feira, balide lá Valeu dois deles, vambora É sexta-feira, balide lá É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é esse É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é... Pega o ritmo e vem Vai começar, putarinha No baile do Catarina No baile do Catarina No baile do Catarina É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é esse É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é... O Flamengo, tico, meu dentro Do jipe Renegade O americano, tico, meu dentro Do jipe Renegade O Fluminense, tico, meu dentro Do jipe Renegade O R6, tico, meu... R6, meu paisão É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é... É sexta-feira, balide lá Vega piranha O pique é... O joga-droga, tico, meu dentro Do jipe Renegade O K6, tico, meu dentro Do jipe Renegade O Sonic, tico, meu dentro Do jipe Renegade O M10, tico, meu dentro Do jipe Renegade Para de marra Vem pra sacanagem MC, mas vamo ner O Flamengo, dá aula de sucessagem Para de marra Vem pra sacanagem A tropa do Flamengo, dá aula de sucessagem Do FB, tico, meu dentro Do jipe Renegade O Lula tico, meu dentro do jipe renegade O queixinho tico, meu dentro do jipe renegade O Mickey tico, meu dentro do jipe renegade O Nezinho tico, meu dentro do jipe renegade O Formiga tico, meu dentro do jipe renegade No Vale do Catarina É sexta-feira, Marinho de lá Vamo nessa, essa é só pra carnovia Que adora foder na onda da maconha Eu me amarrei, foder na onda da maconha Vou mano, eu fico sem vergonha Dois e dada e vou dar pro DJ Cristó de pegas, eu me apaixonei Eu me amarrei, foder na onda da maconha Eu fico sem vergonha Tô excitado e vou dar pro DJ Cristó de pegas, eu me apaixonei Quem mandou tu fumar da minha maconha? Quem mandou você entra na treta? Já que entrou, vai dar a buceta Já que entrou, vai dar a buceta Quem mandou tu fumar da minha maconha? Quem mandou você entra na treta? Já que entrou, vai dar a buceta Seguindo, vai dar a buceta Mas é o brabo da putaria Escuta que eu vou falar, DJ DG do Catarina Tá em outro patamar Mas é o brabo da putaria Escuta que eu vou falar, PL do Catarina Tá em outro patamar Puta a putaria nessa informeda Putaria Bluetooth É na beraria do clamento Ela vê, ela vê, ela vê e me mata, ela pisca Ela vê, ela vê e eu velho, me mata, ela pisca Ela vê, ela vê e eu cantar, ela pisca Ela vê e eu faze e eu ela pisca Ela vê, ela vê, eu me relato, ela pisca Ela vê, ela vê, eu montar, ela pisca Pisca, pisca, pisca Pisca, xereca, quando vê o parafã Então roçando, me levanta Boca, roça, roça nos amigos Na boca, roça, roça nos amigos Então avisa pra piranha, botaria nós da rava Eu vou botando, eu vou tirando Vou botando, eu vou tirando Eu vou botando, eu vou tirando Eu vou botando, eu vou tirando Pode, 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 tá pra ritma Pode, 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 tá pra ritma Vamos de nostalgia Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ela bate na bunda, ela mexe no trelo, faz cara de puta e olha pra trás Ela bate na bunda, ela mexe no trelo, faz cara de puta e olha pra trás Essa manvinha safada que gosta de dar xereca Eu vou ter que mandar pra ela, eu vou ter que mandar pra ela Eu vou ter que mandar pra ela Tu aguenta, piranha, toma sequência de plana 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 Não adianta ser noquinha, tem que pedir a você Não adianta ser noquinha, tem que pedir a você E aí, tropa do Flamengo Pistão de Vegas, tropa do Flamengo DJ DJ que tá tocando então, bata que a fuder DJ DJ que tá ligado né Bata que a fuder A gina pede pra nós, só que a churrada Pede pra não jogar preto e implora pra jogar na cara A gina pede pra nós, só que a churrada Pede pra não jogar preto e implora pra jogar na cara Dola que é leitada Então vai tomando leitada, vai pirar Dola que é leitada Pede leite na boca Leite na cara Leite na chota, vamo nesta As mina pede pra nós Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara As mina pede pra nós, soca churrasa Pede pra não jogar dentro e implora pra jogar na cara Esse clope sempre deixa fora Papai, 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 ј, hú, hú, hú Papai, papai, Lide Las Vegas Papai, Lide Las Vegas É o inverno do picante, papai, papai Papai, 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 fú, hú, 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 hú Papai, tem uma roupa nova pra minha glória Adoptei no meu mental de treta Não me apegue, então não se informe Te expliquei que meu prônio é só, mas só você tem mim Então vai pra entida, faz teu nome Vai pra entida, faz teu nome, vai Vai pra entida, faz teu nome Não se apaixona que nós tá com pau e some Então vai pra entida, faz teu nome Vai pra entida, faz teu nome Vai pra entida, faz teu nome Não se apaixona que nós tá com pau e some Já te falei que o DG ele não namora Já te falei que o WG ele não namora Já te falei, Daniel do Rudo não namora Já te falei, tá proibida Na bota do meu meioto Manociana, você tá na bota do meu AK Já te falei que o WR não namora Já te falei que o DJ ele não namora Já te falei, DJ do Sky ele não namora Já te falei, tá proibida se apaixonar Manociana, você tá na bota do meu meioto Manociana, você tá na bota do meu AK Então vai pra entida, faz teu nome Vai pra entida, faz teu nome Fogado, fogado, fogado Fogado, fogado, fogado Vamos né, vamos nisso E a rua da coruja Mais uma turma, bombou Tóvinha vem pro Catarina Que os clientes deixam tô khoado, fogado Lo próximo côté tofu Lo próximo pedo Fo próximo Fogs, 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 fogs sido Por a cana de dupista ou de vela Fogs, 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 fogs Novinha vem pro Catarina Que os criatis te deixa torta Vem pro baile de lá e pega Que os criatis te deixa torta Hoje tu vai chegar em casa andando de cadeira de roda Hoje tu vai chegar em casa andando de cadeira de roda Fogs, 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 fogs Dupis, dupis, fogs de vela Vai vai, cê tá com a xerêca vai piranha Vai vai, cê tá com a xerêca vai piranha Na casa em construção o ht tá capiroca Fode, 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 fode Pra finalizar do jeito certo, essa não tem como faltar EPL do Catarina, vamo ler Nosso poder é foda que os inimigos não tem Nós roubam o áudio 3, o Corolla e o Citroën Quando nós desce pra pista os alemão saem correndo Um 5x7, fala alô de um 5x7 Essa é a tropa do Flam... Tem G3, para Dude Vx, elev, EAD, via R Dropa do Flamengo é a tropa do 5x7 Dropa, dropa do Flamengo é a tropa do 5x0 No Catarina o couro come, neguinho a firma é forte Flamengo tá derrubando, que tá o Itarro forte Armamento tá chegando e se tentar ficar fudido O Flamengo encomendou pro Catarina vários bico Nosso poder é foda que os inimigos não tem A roda o áudio 3, o Corolla e o Citroën Quando nós descem pra pista, os alemão saem correndo Um 5, 7, essa é a tropa dança lá dentro Um 5, um 5, 7, essa é a tropa dança lá dentro Ei, isso é o DJ, 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 sejam bem-vindos ao baile de Las Vegas